Leve protetores de ouvido. É muito provável que você não vá poder usar protetores de ouvido, porque pode parecer um ponto desses eletrônicos que você recebe cola, alguma coisa assim, né? Tem gente que põe um ponto eletrônico e recebe cola de fora. Então, é muito pouco provável que você possa usar os protetores de ouvido. Mas você corre o risco de ter uma reforma, um cara lá com uma britadeira do lado da escola em que você está fazendo prova, pode ter um baile funk, pode ter um maluco com o carro tocando a éguinha Pocotó durante as 3 horas, as 4, as 5 horas da prova e você vai ficar quase louco com tudo isso. Então, seja previdente, de novo, ok? Seja esperto, leve o seu protetor de ouvido e se eventualmente você precisar, aí você fala assim pro seu fiscal, olha só, não dá pra estudar com essa bagunça aí do lado, né? Eu tenho ali um protetor de ouvido no meu estojo, na minha mochila, ou aqui no meu bolso, sei lá, olha aqui, pura borracha e aí, tec! Pronto, fim de papo. Isso pode te ajudar numa situação em que você esteja submetido a muito ruído num dia de prova. Pode acontecer. Eu também já vi de tudo e já ouvi reclamações mais esdrúxulas. A aguinha Pocotó tocando por horas e horas seguidas, uma reforma na rua, já vi isso também, baile funk do lado da... já vi de tudo, já vi de tudo. Então, muito cuidado, muito cuidado com essas situações, tente se proteger desses riscos, levando lá o seu protetor de ouvido. Se o fiscal deixar você usar, beleza. Sorte nossa!